Vamos começando com o Atlético Paranaense, o Atlético hoje de novo não jogou bem, o Atlético foi mal escalado, as mudanças também não foram legais, enfim, mais um resultado negativo e o Atlético continua na zona do rebaixamento. É um pecado, né? Porque pela estrutura que tem o Atlético, pelas contratações que fez, todo mundo pegando no pé que era o Paulo Baier, que estava muito lento, que não dava ritmo no time e de repente saiu o Paulo Baier e a coisa ficou pior do que estava. E colocado nessa sistemática o treinador, que tem escalado mal, o Adilson, tem substituído mal e ele teve um tempo muito grande para poder arrumar a sua equipe e ele não tem a convicção ainda da sua equipe. Como também o Marcelo, e depois nós vamos falar do Marcelo, que entra com uma formação, daqui a pouco ele desmancha tudo aquilo que ele planejou e treinou durante uma semana. Então o Adilson está equivocado na escalação, está equivocado nas substituições e urgentemente o Atlético precisa se arrumar. Pois é, o Kleber Santana entrou jogando hoje. Saiu branquinho, entrou o Kleber Santana, a escalação inicial do técnico Adilson Batista. Segundo o Adilson, o Kleber Santana teria a liberdade de chegar mais ao ataque. Mas aí, Cláudio, é questão de característica, cara. Sem dúvida. Kleber Santana é volante, ele não vai ter uma característica de chegar lá na frente. No máximo, no máximo, um segundo volante, chegando um pouco de trás, saindo um pouquinho de trás. É por aí. Mas aí, para você ter uma arrancada e com o adversário jogando fora de casa, que o adversário vai tomar as redas do jogo, vai vir para cima de você, você tem que ter jogador de característica e a rapidez que é o caso do Marquinhos. Mas um detalhe, né, Cláudio, entrando com o Kleber Santana, não tendo uma opção mais ofensiva, o que vai acontecer? Durante todo o tempo, durante todo o jogo, vai ser aquele Deus nos acuda, é pressão o tempo todo. E uma hora o gol sai. Com certeza. Então, foi mal escalado. As substituições não surtiram o efeito necessário. Isso é falta de convicção do treinador. Porque se ele está convicto da sua sistemática, ele tem que insistir com aquele posicionamento. E aí Que se ele está convicto do treinador. Que se ele está convicto do treinador. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto